O brasileiro é um povo muito criativo, eu acho que nesse momento tem que usar a criatividade e não desistir. Foi em 1999 que eu fui convidada para participar da empresa, né? Eu sou fundadora e eu fui convidada por um amigo para montar o spa. Aqui nós tínhamos a chácara, nós acabamos transformando a chácara em um negócio. Além dos serviços de spa, eu tenho a hotelaria convencional, isso já é um diferencial. Fui convidada para participar do projeto Bem Receber pela Prefeitura de São Pedro e ele acabou despertando em mim várias inspirações. Então, no final do ano passado, há exato um ano, eu participei do Empreenda, que foi a finalização do curso, né? De tudo que eu vivi durante o ano de 2019. O Empreenda meio que preparou as pessoas que fizeram para tudo isso que nós vivemos esse ano. Em março, dia 22 de março desse ano, eu tive que demitir todo mundo, né? Ficamos parados por alguns meses e no dia 17 de julho nós recomeçamos. E tudo isso que eu fiz durante o ano de 2019, terminando com o Empreenda, acabou me preparando para esse recomeço. E eu consegui recomeçar de uma outra forma, mais segura, com controle maior de tudo, com o financeiro na minha mão. Isso, o SEBRAE me ajudou muito. Então, eu participei também de várias mentorias, né? Durante o ano de 2019, inclusive no ano de 2020, que o SEBRAE deu um apoio muito grande também durante a pandemia. Eles não me deixavam quieta. O tempo todo, eles entravam em contato, eles me motivavam, eles faziam reuniões online. E isso foi muito bom para mim, para me preparar emocionalmente, para me preparar como empresária mesmo, para recomeçar. E eu acabei recomeçando. Desistir nunca, né? O brasileiro é um povo muito criativo. Eu acho que nesse momento tem que usar a criatividade e não desistir. Nós vinhamos de um comércio de autopeça de 45 anos, que não ia muito bem. E nós ficamos esperando alguma coisa acontecer. E um belo dia, meu marido resolveu abrir só aqui essa churrascaria, numa ideia que ele fazia um porco muito gostoso. Aí, em 30 dias, ele abriu. Nós abrimos no 7 de setembro. Aquele dia, por sorte, nossa, atrasou o desfile. Quando o desfile passou aqui, a gente já estava com a grelha cheia. Quando acabou o desfile, isso aqui virou um bar de gente. Nós vendemos tudo. A gente já abriu nesse formato só de delivery, né? E aí nós fizemos o Ali. E através do Ali, a gente começou a ter as ideias de fazer um buffet aqui, de servir. Mas daí tivemos a pandemia. Aí tivemos que dar um passo pra trás da pandemia. E nós mudamos o nosso alho, né? Que em vez de ser buffet, nós mudamos pra fazer as carnes congeladas. Com queijo. Foi uma ideia ali que surgiu. E o Ali também estruturou a gente tanto fluxo de caixa. A gente já tinha feito bastante. Deu uma boa ajuda em marketing. Assim a gente vem vindo caminhando com todos os outros cursos. Pela Serra do Itaquiri também fui contemplada em fazer o Sebrae Tech. Design de interiores e fachada. Eu já estou mudando. E agora eu estou fazendo tabela de preço e classificação de produtos. Quando chegou a pandemia, eu não tive dificuldade. Pelo contrário. Nosso comércio cresceu muito com a pandemia. E como aqui a gente é tipo rotisserie, os restaurantes fecharam. E pra nós, o nosso movimento foi muito bom. O segredo do meu negócio é fazer com muito amor. A gente faz aqui o que a gente passou fazendo a vida toda em casa. As festas eram na minha casa. A gente sempre fez desse jeito. É com muito amor que a gente faz. Eu acho que o segredo da gente é ter aquele temperinho da vovó, tudo caseiro. Eu, Juliana, não me achava empreendedora. Achava só que o Ricardo era, porque ele tinha milhões de ideias. Mas não é. Todo mundo, dentro de si, tem uma pessoa empreendedora. Tem um ser empreendedor. Não tenham medo.